E uma boa pedida pra você deixar uma cortina bonita dentro da sua casa é a Morecourt. Eles trabalham com rendas de várias procedências, então tem de todos os estilos. É, os pergais bordados, bordado em inglês, né, Jana? Tem a renda, essa renda aqui, dá só uma olhadinha, é uma renda espanhola? Uma renda espanhola a gente pode montar com chale, com babado, a partir de R$16,00 ou menos. Então você pode povoar o babado, como a Marilena falou, fica muito bonito. Vem cá, que tem uma coisa aqui que vende. Como você vende isso aqui, Marilena? Ah, esse daqui é o chale modelado. Olha que lindo, isso aqui é a peça. É, ela saiu R$30,00 essa peça. Dá pra uma janela de cor? Uma janela mais ou menos R$2,00, R$2,00. Aí a gente coloca um voal, pode colocar, ou pode não colocar, se quiser só a renda, também fica bonito. Agora, você sabia que aqui na Morecourt você encontra a partir de R$5,00? Essas rendas aqui, ó, também que você pode usar com voal ou sem voal, também fica bonito do mesmo jeito. Conheiro, lavabo, porta, cozinha, pra todos os estilos. Tem o barão extensivo, não é? A pessoa mesmo já coloca, já faz. Olha, tem outras também, com outros preços aqui. Quer dizer, é uma questão de criatividade. Isso aqui é bom, você pode criar dentro da sua casa. Pronta entrega, né, Jane? Isso tá importante. E fora a pronta entrega, eles também têm um showroom com muita coisa bonita pra você poder compor o seu ambiente. Fazem tudo sob encomenda, se você quiser. Olha quantos modelos bonitos aqui na Morecourt. Não tem mais, Jane, estamos facilitando-nos em 3, 4 ou 5 pagamentos e a vista com ótimo desconto. De segunda a sábado, qual é o horário? Das 9h às 19h. E o endereço? Rua Maria Carolina 659, na altura do 3000 da Avenida Rebouça, com estacionamento em frente. Telefone rapidinho. 212-37-366, 212-47-366. E deixa essa casa linda, com a moda cor.